Música Bom dia, boa tarde, boa noite, bem vindos a mais um vídeo do canal Barata Brothers E trago a vocês aí a mais uma aquisição que o canal teve Comprei aí um Nintendo Wii U Depois de muito tempo aí, enrolei, 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 acabei comprando Mas não enrolei porque eu não quis comprar, né? Porque devido ao valor, né? Achei aí uma média de R$1.500, R$1.600, até R$1.800 usado, tá? Eu também vinha com jogos a mais, alguma coisa assim Mas acabei pegando um usadinho aí, preço bom, R$850 que eu paguei no Mercado Livre Bem pagos E vamos fazer um unboxing, né? Eu trouxe pra gente aí fazer review de jogos Até a gameplay do próprio Nintendo Wii U Beleza? Então eu vou usar algumas especificações aí enquanto eu vou abrindo Pra não ficar muito comprido o vídeo, tá? Então vamos lá O... Esse aqui, o bando que eu comprei É aquele Nintendo Wii U de 32GB, Deluxe O bando do Super Mario World, tá? É... Opa, deixa eu devagar aqui Porque senão podemos rasgar o produto, né? Então, devagarzinho Tem um bando embalado Como eu tava falando O Nintendo Wii U Ele é o console da oitava geração Né? É... Sucessor do Nintendo Wii Ele foi anunciado em 2011 Na E3 E foi lançado em 2012 Opa Caixa bonitinha Opa Bem embalado Até agora Uns parabéns ao vendedor Saiu Vamos lá Vou pra pra de lado Então vamos lá Esse aqui é aquele set que eu já tinha dito 32GB, né? É... Esse aqui é o modelo que vem Dois jogos pré-instalados, tá? Não vem mídia física Teve uma versão dele que saiu Mídia física também Tá? É... Eu só vou dar uma revisão geral No... Nos bundles que saiu Esse aqui é... Saiu 11 bundles No total lançado Na trajetória do console, tá? Então foi o... Vou deixar até as imagens aqui na tela Dos bundles É... E o Basic 7 É... Wii Que era aquele branquinho Que não via nenhum jogo O Wii Basic 7 De 8GB Skylander É... Aí depois saiu O Wii U Deluxe 7 32GB Nintendo Land Depois novamente Saiu O Wii U Deluxe 7 De 32GB Zombie U É... O Wii U Deluxe 7 É... New Super Mario Bros. U Wii U Deluxe 7 Super Mario 3D Land Que seria isso aqui É... O Wii U Deluxe Zelda The Wind Waker O Wii U Deluxe 7 Mario Kart 8 Com o Moto Plus E volante E vinha... Só com... É... Só com os dois E depois saiu Uma outra versão É... O Wii U Deluxe 7 Mario Kart 8 Com o Nintendo Land E Mario Kart 8, né? Como óbvio Ambos mídia física E... 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 E o Deluxe... Um dos últimos, né? E o Deluxe 7 Splatoon E o último Deluxe 7 Mario Maker Beleza? Então vamos aí O unboxing Vamos abrir o... O console Vamos lá Ainda continuando Abre minha caixa Passa a faca devagar Aqui do botão Durex E o Durex É complicado Se você... Ai Ainda sempre uma faquinha fina Pra não dar problema Abriu aqui Abriu aqui também Tem que abrir o lado certo? Deixa eu ver Ah, acho que sim Deixa eu ver Não Virar Vamos virar Quando o lado de cima Não tá certinho Então vamos abrir aqui Puxar a gaveta Opa, já saiu no Gamepad Então deixa eu mostrar aqui O Gamepad Né? Nossa Achei que fosse... Aqui na hora assim Achei que fosse mais pesado Abri Nossa, me surpreendeu Achei que ele era pesado Ele passava por mais E pra mim Passava sem pressão Gamepad lindo Novíssimo Controles Os botões bem durinhos O direcional também Deixa eu ver se esse aqui é o nacional A gente teve uma versão dele Que foi nacional Pelo que eu tô vendo aqui Não Americano mesmo Nossa Ao que me surpreendeu Foi o Gamepad Eu achei que ele era bem mais pesado Mas não Ele é levíssimo Ele é equivalente ao controle de Xbox 360 Mais ou menos Então beleza Vou deixar aqui o Gamepad de lado Temos aqui na caixa O HDMI Né? Próprio da Nintendo Deixa eu ver se dá pra ver aqui o lookzinho da Nintendo Deixa eu ver, deixa eu ver Se dá pra focalizar Hum... Acho que não Mas O cabo HDMI da Nintendo Padrão Nintendo Olha, me deu por tudo certinho O suporte do Gamepad O que me pede O que mais aqui O carregador O Gamepad Né? Vou deixar aqui de lado Os manuais Muita... Um pouco que a gente conserve isso aqui O sensor barra, né? E... Quer dizer, o correto compatível, né? Que ele roda o mijote de... O que é isso aqui? O que será? Ah, o suportezinho, ó Pra você deixar ele em pé Tem umas borrachinhas embaixo Que eu acho que Provavelmente que seja pra não escorregar, né? Legal Agora vamos abrir a outra caixa Deu o seu console Deixa eu tirar isso daqui Pra não ficar muito desliguidão aqui em cima, né? E Dona Sofia aqui já fazendo bagunça Como sempre Vamos abrir aqui Agora o console Deixa eu tirar a caixa Tirei a caixa Então vem O carregador, né? Do... 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 Do monte Do pad, né? Deixa de lado O carregador do console Ele é maior E um pouquinho mais pesado Do que o do... Do antecessor, né? Do Wii O que mais? Agora vamos aqui ao console Ah, o console Não é tão pesado, né? Sendo equivalente ao Wii Tirar aqui Olha, agradeceu ao vendedor aí Que... Deixou ele bem embalado Entrega no prazo Nosso parabéns aí O carzinho aqui Pra não tirar muita coisa Então tá Deixar aqui O console Black Piano Lindíssimo Vamos ao frente dele Cartão Trase de cartão Dois USBs O que mais? Eu achei Que faltou aqui Tem dois USBs HDMI, né? Piritino 1080 Entrada V Entrada do sensor barra E a entrada da fonte, né? Eu achei que ele devia vir também Com... Aquela saída Ótica, né? Quem tem um homefeater Ou tem algum outro aparelho Que possa duplicar o som Né? É... Deixar uma sensação melhor No ambiente de som Seria interessante Mas... Gostei bem... Bem... Bem embaladinha Legal Show de bola Espero que tenham gostado Do vídeo, pessoal Eu peço que vocês aí Já deixa aquele like Pra ajudar na divulgação, certo? Porque é difícil Trazer esse tipo de conteúdo Pra vocês E quanto mais visualização E mais likes Mais pra frente Poderia trazer mais investidores Para o canal, beleza? Então já deixa aquele like aí Compartilha nas redes sociais Com seus amigos Pra ajudar na divulgação do canal Beleza? Espero que tenham gostado Valeu Falou Obrigado por assistir o vídeo Siga-me nas redes sociais Deixando a sua opinião Assine e curta o canal Valeu E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado